Hoje a gente vai analisar uma frase do Matteo Mancuso e vai entender por que esse cara consegue pegar coisa que você já tá cansado de saber e organizar esses elementos de forma que sou e que na guitarra dele tem notas que na nossa não vem, né? Não vem de fábrica. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro e aqui no canal eu gosto de trazer conhecimentos pra vocês que eu adquiri estudando com os melhores professores do mundo lá no MI e na Berkeley, como Scott Henderson, Dean Brown, Victor Wooten e até o nosso querido André Nieri. Se isso é um tipo de conteúdo que você acha que vai trazer valor pra sua vida, já se inscreve aí e ativa o sininho. Bom, vamos lá. Vamos analisar o que o Matteo Mancuso, esse fenômeno italiano da guitarra, mais novo até do que o nosso querido Matteo Zassato, usa pra conseguir o som incrível dele. Inclusive, já deixa aí a sua opinião, o que você acha sobre o jeito que ele toca, se você acha que ele é um dos melhores da época moderna, se você acha que ele às vezes não tem muito feeling, deixa aí que eu quero saber. A frase que eu quero analisar dele hoje é essa aqui. Agora, devagar e de perto. Vamos começar a desconstruir esse som então. De cara eu vou falar uma coisa que você provavelmente reparou, mas pode não ter reparado. É só pentatônica. Sim, não tem nada nessa frase que você não tenha tocado pelo menos um milhão de vezes. Mas de novo, como eu sempre digo, a diferença não tá no quê, mas no como. Ele começa a frase com uma série de acordes quartais. Vamos parar por aqui já. Você pode ver que em quase todo vídeo dele solando ele usa muito arpejo. E eu digo quase todo só pra não falar todo, porque honestamente, todo solo que eu já vi dele, ele faz um monte de coisas tipo. E graças a facilidade que ele tem da mão direita, de não tocar com palheta, ele consegue executar arpejo de uma forma muito mais precisa, ou pelo menos é mais fácil pra ele chegar a uma determinada precisão, do que é pra gente que usa palheta. Eu não tô desmerecendo nem um pouco a técnica dele, porque sendo mais fácil ou mais difícil, o jeito que ele toca é quase sobre-humano. Os saltos intervalares organizados que você gera, usando arpejos maiores, menores, diminutos, aumentados, sus ou quartais, como é o caso aqui, são imprescindíveis pra você conseguir a parte jazzística e pianística do som fusion. Mano, essa cigarra, véi. Eu vou matar essa cigarra, mano. Pode ver que no final ele põe até uma trilha de sus, que é diferente de uma trilha de quartal, pra preparar a volta da frase, onde ele muda de posição. Outra coisa que a gente pode ver aqui, é uma coisa que ele mesmo diz que usa pra praticar o livre uso dessas frases mais modernas, que é tocar as coisas no ciclo das quartas. Ou seja, na guitarra, tão fácil de ver, que é simplesmente você ir pra próxima corda mais aguda, sem mudar de casa, né? Por exemplo. Nessa frase especificamente, é até um pouco mais livre esse uso, mas você tem outras frases dele, como essa aqui, né? Por exemplo. O que é muito mais evidente que é isso que ele tá fazendo. E de fato, se você usar a mesma estrutura, o mesmo arpejo, subindo em quartas, você pode ter um som muito mais moderno, às vezes, do que você simplesmente usar um arpejo estendido, com décima terceira, centésima e nona. Tá curtindo o vídeo? Deixa o like aí, hein? Agora, seguindo em frente. Ele toca a frase lá, né? Subindo na pentatônica em acordes quartais, que, por sinal, pra você ver os acordes quartais na pentatônica, é mega fácil, porque simplesmente você pegar um lado do shape, né? O shape sempre tem dois lados, né? São duas notas por cordo. Então, se você pegar um lado do shape, e simplesmente tocar três notas desse lado, já é um acorde quartal, tirando duas tríades, que vai ter uma tríade maior e uma tríade menor. Em dó, por exemplo, em dó menor, a tríade maior tá aqui, e a tríade menor é a própria tríade de dó. Fora isso, são todas tríades quartais. E até mesmo essas duas tríades são maravilhosas pra dar um pouco de variedade no som, porque aí você não tá tocando só tríade quartal. Você tem aí um pouco mais de variedade, e isso é sempre bom pra deixar o seu som mais interessante. Na volta do lick, ele começa a malandragem. Até então, o lick tava legal, mas nada muito de outro mundo, né? Coisa assim que a gente, provavelmente, às vezes, até já viu, enfim. Mas na volta, ele faz o seguinte. Ele começa a voltar com um acorde quartal de quatro notas, e não de três. E isso dá uma variedade rítmica muito legal, porque embora ele tenha tocado no mesmo ritmo, ele não mudou a subdivisão, mas ele tá agrupando em quatro notas ao invés de três. E ele vai mudar a acentuação da frase, sacou? E isso vai agir como um pivô. Quando ele vai pra próxima parte, na verdade, ele começa a fazer uma sobreposição de pentatônica. Ele vai pra pentatônica de Fá menor, ou seja, do quarto grau, né? A pentatônica menor do Fá menor. O que ele faz é o seguinte. Ele tá aqui... Esse acorde quartal... Em Fá menor... Ele vem depois desse aqui. Ou seja, o que ele faz? Ele faz isso aqui. Certo? Ele toca essas notas. Mas como nessa velocidade, você ir disso aqui pra cá, é muito complicado. O que ele faz? Ele faz... Ele vai pra cima no braço e pra baixo nas cordas. Ou seja, você agora tem todo esse espaço aqui. Por quê? Ele é muito malandro. Ele pega essas notas... Certo? Só que aqui ele vai trocar de dedo. Ele tá fazendo nada mais do que isso aqui. Só que ele tá se dando mais espaço pra voltar e depois conseguir ir mais além do que essa posição aqui permitiria. Sacou? E aí, pra finalizar, ele repete a mesma parte do lick, só que de uma forma mais condensada e na pentatônica de Fá menor, ou seja, do quarto grau. O que ele faz? Ele pega só uma tria de quartal e já passa direto pra tria de sus. E aí faz... E acaba na quinta de Dó. Ou seja, uma coisa que eu nem tinha colocado no roteiro aqui. Perceba que ele resolve. Ele resolve a frase com uma única notinha depois de ficar entre a quarta e a sétima, que são duas notas incrivelmente instáveis, pelo menos em termos de pentatônica, né? Ele toca uma nota, que é a quinta, e aí quando ele toca essa nota, você fala... Agora, beleza. Estamos de volta. Sacou? Você pode ver até lá no solo. Se você for ver o solo inteiro, quando ele faz esse... Chama de trill, né? Eu não sei como chama em português, mas quando ele faz esse... Esse negócio aí, você fica assim, né? Você fica assim, esperando... Tá, beleza. Você fica esperando que ele continue a frase. Ele toca uma nota e você fala... Tá, ele acabou. E tem a parte rítmica, ele toca essa nota com uma precisão, né? Na cabeça do tempo. Ele toca essa nota numa parte forte do tempo, mas é uma nota incrivelmente forte também, harmonicamente falando, né? Porque é a quinta. A única nota que é mais estável do que a quinta, é a tônica. E ainda assim, né? Tem gente que prefere a quinta tônica. Então, fica aí a dica. Agora, e pra você pegar isso tudo e usar no seu plane? A primeira coisa que eu recomendo é você assistir o meu vídeo a respeito de implementar leaks, especialmente de guitarra fusion. Inclusive, o leak daquele vídeo é muito bacana. E de forma geral, faz o seguinte. Primeiro, aprende esse leak inteiro. Saiba tocar ele, porque ele é um puta leak maneiro, ele tem uma sonoridade muito diferente. É pouco provável que você tenha desenvolvido sozinho um fraseado desse, especialmente porque ele toca desse jeito por causa da técnica de mão direita dele. Então, se você achar uma maneira de conseguir tocar isso limpo, né? Sem deixar todas as notas soando ao mesmo tempo, é muito bacana. Então, aprende isso. Mesmo que você não vá usar o leak, é um puta estudo de técnica legal. Aí, depois, o que você faz? Você quebra o leak em partes. Então, pega só o finalzinho, como eu falei, por exemplo, isso aqui. E usa isso como a sua própria frase. Ou você usa isso como base pra criar um próprio leak seu pra depois você implementar nos seus solos, entendeu? O potencial dessa frase aqui é incrível. É de pelo menos umas cinco frases novas pro seu plane. Então, bora lá. Vamos à obra. Por hoje, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo analisando o plane de outra pessoa. Eu já fiz vídeo a respeito de frase e tal. Mas é uma coisa que eu curti fazer. Achei muito bacana. É um conteúdo que me dá criatividade. Então, me fala aí se você gostou, se você curtiu esse vídeo, se você acha que foi legal de assistir. Se você gostou do vídeo, já curte aí pra eu saber. Se você quer que os outros gostem também, compartilha ele. E se você quer continuar gostando no futuro, se inscreve aí e ativa o sininho. Eu tô fazendo isso aqui, né? Um, dois, três. Se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo. Todo sábado sai de manhãzinha um vídeo novo pra você poder estudar e incrementar o seu plane de uma forma majestosa. Então, ativa as notificações pra você não perder. Como eu sempre falo, divirtam-se com a música, estudem bastante, curtam o processo e logo menos tem mais. Então, fica atento aí, que como a gente já sabe, bora com mais embaixo. Valeu!